Bom, vamos falar a respeito mais desse assunto amanhã, Elivaldo, inclusive consultando... A área jurídica. A área jurídica, que certeza que agora está dividida, né, nesse sentido, desses entendimentos. Vamos ver como é que será. Agora, Elivaldo, vamos falar sobre a nomeação que doutor Pessoa pretende fazer no primeiro escalão da primeira dama. A primeira dama do município deve assumir uma parte no primeiro escalão. É, exatamente. Ontem nós ouvimos aqui o prefeito falando assim já que esperavam, né, Lidia? Você até entrevistou lá no Shopping da Cidade, na quarta-feira, amanhã, ele bateria o martelo, até disse isso. O prazo continua, mas a decisão já foi tomada. Uma decisão que levou em conta, segundo o prefeito doutor Pessoa, aspectos pessoais, jurídicos e, segundo ele, técnicos. Veja aí o que ele justifica a nomeação da dona Samara Conceição para a Secretaria Municipal da Economia Solidária. Vamos ver. De acordo com a nossa observação jurídica, ela pode, porque ela vai vir como secretária e não como um assessor qualquer. Nós temos exemplo que tiveram secretária da própria, que Deus mantenha ele num bom lugar, o próprio exemplo do Firmino Filho. Mas se eu olhar para o campo estadual, quase todos os governadores tiveram suas esposas ajudando como secretário no desenvolvimento do Estado do Piauí. Vamos lá, Elivaldo. Traduzindo, ela será nomeada. Será. E ele cita exemplos históricos para lembrar que não é um absurdo. Eu disse lá na abertura, né, Joel, você lembra? Pessoa, mas o que é que está pegando? Porque não foi ainda nomeado, não saiu no Diário Oficial da União. Existe uma espécie, assim, de força-tarefa, me perdoe até se o termo for exagerado, mas o que eu ouvi hoje no Palácio da Cidade é que existe, Lídia, uma força-tarefa na base política do prefeito tentando segurar a nomeação, achando que a nomeação não é oportuna para o momento. Deixar aí para depois, porque essa área, conforme já dissemos aqui, reiteradas vezes, ela caberia muito mais à área política da base aliada ao Palácio da Cidade do que propriamente à nomeação legal, juridicamente justificada, mas politicamente inadequada para o momento. Foi isso que eu captei da base aliada ao prefeito, doutor Pessoa. Está trabalhando exatamente esse detalhe para garantir a nomeação da primeira-dama para ocupar o importante cargo de secretária municipal da Economia Solidária. Lídia, vai acontecer a nomeação, portanto, e aí o prefeito vai administrar as consequências disso, né? É, o prefeito está tentando administrar as reações a essa possível indicação. Pelo que ele falou aí, tudo indica que vai, de fato, acontecer essa indicação da primeira-dama para a Economia Solidária, mas, como disse o Elivaldo, a gente tem acompanhado desde o momento que surgiu essa informação de que o prefeito analisava a indicação da primeira-dama, a gente acompanha reações, tanto na Câmara de Terezinha, essa base política que esperava ser contemplada com a indicação para assumir essa secretaria, quanto dentro da própria prefeitura. reações de nomes ali do primeiro escalão do prefeito, doutor Pessoa, que tem a preocupação de como é que essa indicação, que é uma indicação extremamente pessoal, né? A primeira-dama indicada para um cargo do primeiro escalão, como é que isso vai repercutir? Tanto nessa base política, quanto também diante da opinião pública. Qual vai ser essa reação, já que há outros questionamentos de outras pessoas, né? Que possuem parentesco com o prefeito, doutor Pessoa, que já fazem parte da administração. O prefeito coloca aí os argumentos dele, né? Diz que tem aí o argumento político, também técnico e administrativo, para que a dona Samara Conceição possa assumir o comando dessa secretaria. E agora é saber qual vai ser a reação desses dois campos e como o prefeito doutor Pessoa vai conseguir administrar essas reações.